Camp Nou, que em catalão significa Campo Novo, é um estádio de futebol localizado na cidade de Barcelona, na Catalunha, na Espanha. Seu nome oficial era Estadio del Fútbol Clube Barcelona até 2000, 2001, quando uma votação realizada entre os torcedores oficializou a sua denominação popular Camp Nou. É o terceiro estádio que o futebol clube do Barcelona possui ao longo da sua história.